O problema do Brasil é a desesperança Não, não é só esse não É muita reclamação, muito mimimi Reclamação e mimimi com razão E adianta chorar velho, tem que fazer acontecer, tem que se virar, tem que esquecer as adversidades e ir à luta Cara, eu não vou discutir com você, a gente não tem culpa pela roubalheira Não, vocês tem culpa por culpar a roubalheira pelo fracasso Quer saber? Some daqui Que isso brother? Some daqui Sumo, mas eu posso falar só uma coisa? Se for pra sumir depois, fala Salve o Corinthians Ah, vai te catar, foi roubado Eu não esqueci o primeiro turno não, foi roubado, foi roubado Desce mais um E o Timão, hein? A conta